A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a terra escura, a noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não ranhou O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor Do grande poder transformador A tristeza é senhora, é senhora Entende que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a terra escura, a noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora 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 Morar